Então vamos lá galera, vou fazer uma aqui ó, uma mandala maneira, eu já até abri aqui, mas eu vou, eu vou refazer isso aqui ó, então vamos lá, galeria, ó galeria, coloquei aqui ó, mais, tamanho A4, vou virar ela né, vou virar para ficar direitinho, para a galera ver direitinho, aí vou vir aqui ó, tem uma chavinha aqui, esse aqui galera é o Procreate, então vou vir aqui ó, guia de desenho, habilitei, vou aqui ó, editar guia de desenho, vou vir aqui embaixo ó, simetria, coloquei simetria, opções, vou colocar radial, radial ó, ele me deu essas linhas, vou colocar aqui ó, colocar aqui no clarinho, mas nem tão claro, deixa eu melhorar isso aqui, Tem que aparecer, aí, tá aparecendo as linhas, só que tá, tá mais clara né, ok, e agora ó, tudo que eu desenhar, peraí, ó, vamos supor, deixa eu ver, mudar a cor aqui ó, Vamos ver a cor, ó, tudo que eu desenhar de um lado, né, vai aparecer nos outros, então beleza ó, vou apagar isso aqui, eu fiz para testar, vou fazer o que? Vou vir aqui ó, cor do fundo, a cor do fundo eu vou colocar preto, show de bola, ok, vou vir aqui nas camadas, E vou duplicar, duplicar a camada, duplicar a camada, vou fazer várias camadas né, tô duplicando aquela que já tem o, o radial né, o desenho assistido que fala, beleza, feito isso, ó, vou fazer da camada de baixo para cima, Então eu quero fazer mais neon, então ó, vou vir aqui e vou colocar um rosa, colocar esse rosa aqui ó, esse rosa aqui é bem, tá vendo ó, ele é bem forte, Então a gente vai fazer alguns desenhos, eu vou desenhar sempre ó, aqui e vai aparecer em todos né, vou diminuir a espessura aqui da minha caneta, Ó, agora sim, agora ficou melhor, vou aumentar só um pouquinho, ó, beleza, agora vamos começar a fazer né, vou fazer uma mandala, uma mandala bem colorida, neon né, vai ficar bem bacana, esse reflexo da luz aqui não tá legal não né, ó, mas vamos lá, Douglas, faz favor por mim, apaga a luz ali, vamos apagar para ver se vai melhorar, é, ficou bom, ó, Vai dar para a galera ver, não acho melhor acender, acho que aceso vai ficar melhor, vai dar para ver, de qualquer maneira, Beleza, feito isso, ó, vou desenhar aqui então, e vai aparecer em todos né, então vamos lá, fazer tipo um coração ó, Olha que legal, deixa eu ver, tá ficando muito pequeno, eu dei muito zoom, então vou, vou diminuir né, Fiz um coração, tipo um coração né, e agora ó, vou fazer uma folha aqui ó, Fiz uma folha, tá bem pequenininho ó, a gente vai dando o zoom que a gente vê né, vou fazer outra aqui ó, Vou fazer outra por dedo, O que mais que a gente pode fazer, vou fazer outra aqui ó, Outro saindo, Eu posso fazer aqui no meio também, Beleza, vou fazer pequenininha, não vou fazer muito grande não, vou mudar de cor, então eu vou vir para outra, Agora ó, eu tô nessa aba aqui ó, nessa camada, vou mudar de camada, vou mudar a cor, vou colocar um verde agora, Ficou um bem fluorescente, Não, vou colocar um azul, vou colocar esse azul, depois eu coloco o verde, Então vamos lá, vamos continuar brincando né, o que que a gente pode fazer né, Então beleza, vou fazer aqui ó, Eu gosto muito de fazer esse estilo de desenho, é muito legal, ó, Então, vou fazer diferente agora ó, E aí aqui eu faço duas voltinhas, Faço uma para cá, e outra para cá, Então ó, desenhei, desenhei ali, apareceu em todos, Mesmo esquema né, Vamos fazer o que aqui? Fazer a ponta dele aqui ó, Fazer esse aqui virado, E saindo da pontinha aqui ó, Outra ponta, Olha que legal, Tipo desenho de ano né, Aqui vou fazer uma também, uma ponta, E aí faço outra aqui ó, Olha que legal, Olha como vai ficando uma mandala diferente né, Aí agora a gente pode também, Vim no meio dele né, Ó, Usar o azul, Faz uma folha, fica legal, Olha que maneiro, Beleza, Feito isso, Vou mudar a camada agora, Porque essa é o legal fazer em camada, Porque você pode ó, Apagar ó, A hora que quiser ó, Se achar que não tá legal, Você apaga né, Ou precisar apagar alguma coisa na camada, É mais fácil, Beleza, Vamos agora, Vou fazer o verde agora, Fazer esse verde aqui ó, Vai ficar legal, Aí vamos começar a fazer detalhe, Primeiro vou fazer uma bolinha aqui ó, O miolo da flor, E agora a gente pode brincar né, Ó, Fazer como se fosse folha, Olha, Olha como já vai mudando, Aí faço um aqui por dentro, Olha que maneiro, Fazer os tracinhos, Galera, Tem outras aí no canal né, Tem várias, Já fiz outros modelos, Qualquer hora eu vou fazer um vídeo, Só mostrando as mandalas que eu já fiz, Eu já fiz muitas, Eu, Vitória, Lara, Carol, Já fizemos várias, Algumas eu já até coloquei aqui no canal, Outras não, Ó, A gente vai fazendo bolinha, Vai enfeitando né, Agora a gente vai enfeitando, Olha como vai ficando maneiro, Agora pode fazer um, Deixa eu ver, Deixa eu ver qual caneta que tá, Tá, Manuscrito, É que eu gosto de usar, Só que tá muito pequeno, Por isso que tá aquele pixel bem, Eu fiz ela bem pequenininha, Olha o tamanho da folha, Olha o tamanho da flor, Por isso tá bem esse pixel, Tá bem, Agora eu vou finalizar né, Então deixa eu fazer aqui ó, Acho que agora ficou legal, Faço pra cá, Olha que maneiro, Então pra finalizar, Vou fazer agora ó, Tipo umas folhas, Faço uma pra cá, Faço outra pra cá, Tipo umas folhinhas, Tipo uns pingos né, Olha que maneiro, Ah, Vou fazer bolinha aqui ó, Fica legal ó, Vai aumentando né, Ó, E vai virando, Olha que maneiro, Show de bola né, Então vamos lá, Vamos colocar mais uma cor, Pra finalizar, Vou colocar o branco, O branco, A gente pode fazer o que com o branco, Fazer bolinha, Aí aqui eu diminui ó, Comecei menor, Fiz maior, Aí pode vir fazer alguns detalhes ó, O branco vai dar uma, Uma vida, Ó, O desenho vai ficando mais, Mais brabo, Olha que legal, Ficando mais bolado também né, Fica legal, Show de bola galera, O desenho é isso aí ó, Olha que maneiro, E a gente vai brincando né, Pode aumentar, Ela tá muito pequena, Olha lá, Ela tá pequenininha, Mas a gente pode aumentar né, A partir disso aqui, A gente já pode fazer ele maior, Ó, Agora vai melhorando ó, Tá vendo ó, Pode usar esse aqui como miolo, E agora, Novamente né, Mudando aqui ó, A gente vai mudando as camadas, E vai brincando, Vai fazendo novas, Epá, Mudei, Mas não esqueci, Mudei a camada, Mas esqueci de mudar a cor, Espera aí, Esse aqui, Deixa eu chegar aqui, Um verde, Voltar pro verde ó, E a gente faz, Voltei lá pro verde, Pra camada do verde, E a gente vai brincando ó, Olha que maneiro ó, Tem opção de apagar, Ah tá ruim, A gente vem aqui e apaga ó, Tá vendo, Aqui eu não vou conseguir apagar, Só vou apagar o verde, Mas olha como já vai mudando ó, Já vai, Vou mudar, Vamos mudar, Vamos colocar no rosa novamente, Vai ter que vir aqui mudar a cor, Agora vamos fazer um rosa, Ó, Aqui eu já tô fazendo maior né, Até a, A linha já fica melhor, Olha que legal, Tá vendo, Uma dentro da outra, Fica muito bacana, Ó, E assim a gente vai fazendo ó, Só, Usar e abusar da criatividade né, É isso aí pessoal, Espero que tenham gostado, Né, Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, Só deixar aí nos comentários, Ah, Eu quero assinar meu desenho, Minha mandala, Eu vou vir, Vou criar uma camada nova, Essa não vai estar, Dentro dessas, Que a gente desenha de um lado, Dirigida né, Essa aqui vai tá, Vai tá, Vai tá separada, Eu mudo a cor aqui ó, Vou fazer com, Vou assinar com branco, Venho aqui ó, Pádua, Bastos, 2023, Olha que maneiro, Olha como ficou brava, Maneiro, Então é isso aí galera, Espero que tenham gostado, Já chega dando aquela, Aquela voadora no like, Você que não é inscrito no canal, Não deixa de se inscrever, Compartilha esse vídeo aí, Com todo mundo, Valeu, Então é isso aí galera, Grande salve, Grande abraço, E até o próximo vídeo, Show de bola, E até o próximo vídeo,